Boa tarde pessoal, boa noite ou bom dia dependendo do horário que vocês estão vendo o vídeo. Na verdade agora é boa noite né, é 7 horas e 40 minutos desse dia 11 de agosto de 2022. Não sei se é sexta-feira ou hoje, deixa eu ver. Quinta-feira, hoje é quinta, 11 de agosto de 2022, 7h41 da noite, aqui na cidade de Guajaramirim, estado de Rondônia. Gente, o que me levou a fazer esse vídeo foi um outro vídeo que eu vi hoje ali do meu amigo vereador Ivan, que ele transmite, sempre está transmitindo ali as sessões, ou seja, quando é no salão ali da Câmara, normalmente né, no plenário. Aí eles têm umas outras reuniões, não sei por qual motivo, eles fazem dentro do gabinete do presidente, que chama o plenarinho. É o plenarinho né. Parece que quando a coisa é mais, entendeu, interna, eles fazem lá nesse plenarinho. Onde não entra as pessoas que não iam no plenário normal lá da Câmara. E hoje eu vi um, o senhor Gilberto né, que se diz secretário de saúde aqui de Guajaramirim, Guajaramirim, estado de Rondônia, a qual eu não reconheço como secretário de saúde, pois não o vejo executar o seu papel como deveria executar o seu Gilberto. É um, tem se mostrado um grande incompetente, assim como a sua gestora, prefeita Raíssa Bento, e o seu gestor, do qual ele é capanga, pau mandado com Antônio Bento. O Alim Babá, e seus 40 ladrões né, Alim Babá e o seu Antônio Bento. E os seus ladrões que não faltam, acho que passa até de 40. Então é o seguinte, em determinado momento, no plenarinho hoje, dia 11, na parte da manhã, o vereador Alexandre Santos, dos Santos, indagou e perguntou ao secretário sobre a questão da cozinha. do hospital, que no caso, agora está sendo, ela está localizada dentro do pátio da escola em Moílda, ali onde eu filmei, onde o vereador perguntou como é que vai ficar a situação, entendeu? Mas, o secretário incompetente, mentiroso e safado, Gilberto, ele inventou umas histórias. Mas, esse é o tema do vídeo gente, mas antes, eu quero dizer para vocês, antes de tudo isso, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, de cada situação, eu quero dizer para vocês que, segunda-feira, dia 8, no dia que eu fiz um vídeo lá no pátio, ali, da cozinha improvisada, e a cozinha inadequada, ali, que as cozinheiras sofrem com calor desgraçado, um calor infernal, ali, porque não tem refrigeração, naquela cozinha, ali, dentro do pátio da escola de Moílda, ao qual, assim como os medicamentos, que ele não queria que mostrasse, eu mostrei, ele não queria que mostrasse aquela cozinha, e eu mostrei para vocês e falei a situação delas. Só Deus sabe que aquelas cozinheiras ali, 5 ou 8, ou 6, passam ali dia após dia. Mas, naquele dia, quando foi de tardezinho, às 6 horas, eu peguei uma escada do meu vizinho aqui, daquelas escadas profissionais, que tem aquelas, aquelas que correm, né, aquela dupla, que, mesmo, é mesmo que as empresas usam, né, as empresas de energia, empresas de telefonia, pois é, então, eu fui cortar uns galhos aqui, que estavam com erva de passarinho no meu pé de abacate, a gente chama erva de passarinho, aquela erva que nasce nos galhos, e aí ela vai tomando de conta do, da árvore, até matar, né, então, eu já tinha pago uma vez para limpar, e agora, eu vi que o vizinho me disponibilizou a escada, e eu fui, é, eu mesmo tirar, e eu estava tirando, já estava terminando, aí, em determinado momento, eu acho que eu não travei a escada direito, ela veio, desceu com tudo comigo, e eu bati com o corpo, com a cabeça, cortei, aqui, ó, tem oito pontos aqui, aqui está a roxa, entendeu, meus pés estão doídos, mas eu estou bem, eu fui levado, a minha esposa me levou, na segunda-feira, à noite, lá, no hospital regional, ao qual eu fui bem atendido, né, quero agradecer a toda a equipe que cuidou de mim, né, me costurou lá, e me aplicou soro, e graças a Deus tiraram cinco raios, cinco raios-x, né, da cabeça, dos pés, da mão, e do tórax, mas graças a Deus, nada de onça quebrado, né, Deus é grande, foi amor de Deus, porque eu caí na faixa dos quatro metros de altura, e eu caí meio desacordado, os cachorros meus, os dois cachorros que ficaram me lambendo, bem dizendo, me acordaram, e Deus não permitiu, porque a obra que ele tem comigo, é, está só começando, então, tem outros que, já não tem uma utilidade aqui, vai na faixa, mas aquele que Deus tem algo na vida dele, para fazer em prol do seu próximo, em prol da sua cidade, em prol da alma de pessoas, esse Deus guarda, Deus livre, e que vocês sejam desses. Então, eu quero agradecer a equipe ali do hospital regional, no dia lá, era a doutora Fernanda, que estava como a médica, né, ia ser substituída logo após pela doutora Doli, mas ela me costurou, a doutora Fernanda, e me cuidou muito bem, eu só agradeço a equipe daquele dia, dia oito de segunda-feira, né, que me tratava tão bem, com o pouco que tem, e assim, é, espero que eles continuem fazendo, com outras pessoas, tratando bem, fazendo o que puder, porque quando a gente chega ali, a gente já chega ali, porque nós já estamos pedindo ajuda, né, já estamos, já estamos em situação, é, desesperadora, muitas vezes, né, então, é necessário que uma equipe boa, para poder, é, é, assim, fazer de tudo, para que tudo dê certo, né, então, foi assim que aconteceu, e eu já estou bem melhor, nesse dia onze, já estou andando melhor, porque eu estava com dificuldade para andar, coluna doído também, com a pancada, né, mas estou bem, então, voltando, gente, para vocês entenderem o processo da cozinha desse ano, eu fiz um vídeo dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foi o primeiro vídeo que eu fiz esse ano no Hospital Regional, e foi justamente mostrando como é que estava o processo de reforma da cozinha, que foi dia onze do dois, ou seja, onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, uma sexta-feira, aí vocês vão entender como é que eu comecei a ver essa situação da cozinha nesse ano, porque esse problema vem se arrastando, quase, que por mais de um ano já, quando a dona Raíssa Bento resolveu destruir ali a cozinha que estava muito boa, não tinha chaminé, tinha, era alta, é alta, como vocês vão ver, simplesmente detonou a cozinha do Hospital Regional, não sei por qual, por cargo a d'água, ela fez isso, simplesmente para botar essas mulheres para sofrer ali, até dificultando a logística, ou seja, tem que levar, tem que colocar comida em carro, tem que levar lá no hospital, uns três quilômetros, lá no Hospital Regional, tem que trazer aqui vazia novamente, vai e vem, vem e vai, enquanto poderia tudo estar sendo feito ali dentro do Hospital Regional, tudo pertinho ali, tudo na hora, tudo quentinho, mas eles não querem, eles estão com o pensamento maligno, esse secretário safado, esse Antônio Bento safado, e essa prefeita safada, junto com esses dez vereadores safados, vê aí o vídeo que eu fiz, mostrando como é que estava a situação, isso há quatro meses e meio, quase cinco meses atrás, veja aí. O funcionário me disse que a cozinha está em reforma, vamos dar uma olhada aqui, como se encontra a cozinha do Hospital Regional, quais os avanços, tem um reboco aqui, né, que é a parte dos funcionários almoçam, a gente, aqui no Hospital Guajará, de Guajará Mirim, no estado de Rondônia, o forro está destampado, está rebocado, está em fase de acabamento, né, tem as duas pias aqui. Então, gente, como vocês viram aí, nessa pequena demonstração desse vídeo que eu fiz aí, no dia 11 de 2, 2022, né, estamos no mês 8, é, cerca de quatro meses e poucos atrás, é, do jeito que eu filmei aí, está até hoje lá, essa cozinha aí, nessa situação aí, começaram, e pararam, não terminaram a cozinha do Hospital Regional, e transferiram, para esse outro local, que vocês vão ver agora. Nesse vídeo que eu fiz, hoje é 11, fiz segunda-feira, no dia que eu me acidentei, à tarde, mas graças a Deus escapei, e quero também agradecer, aos meus familiares, né, meus pais, meus irmãos, enfim, minha família, que nesse momento também me abraçou, me ajudou, financeiramente, e, estão me dando todo o apoio necessário, eu só tenho a agradecer a Deus, pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, e pelo Deus que eu tenho, principalmente. É, então vocês vejam aí, a filmagem que eu fiz segunda-feira, ali, dentro do, do, do colégio Irmã Hilda, para vocês terem uma noção, de como é, a situação, atual da cozinha do hospital, que faz, a cozinha que faz, o alimento, ali, para o hospital regional, que, até piorou, a alimentação, depois que mudou, a cozinha para o hospital, não por culpa, das cozinheiras, por culpa, dos fornecimentos, de alimento, que, ali, é um alimento, muito, muito menor, em quantidade, para cada pessoa, se alimentar, ali, no hospital regional, ou seja, tudo, eles estão fazendo, para, criar o caos, e tentar fechar, o hospital regional, para, para beneficiar, uma quadrilha, que quer tomar conta, desse hospital, e, das verbas, para o hospital, da saúde, que é essa quadrilha, do Antônio Bento, secretário de saúde, tudinho, por que, que eles deixaram, a, a enfermeira Marlene, porque, eles não querem, eles querem gente, gente, é, eles querem, gente corrupta, gente que não participa, de corrupção, não faz parte, do governo, da dona Raíssa, só gente corrupta, e do senhor Antônio Bento, então, fica aí, com as imagens, da, da cozinha, a precária cozinha, que, que, que faz a comida, hoje, no hospital regional, lá para o hospital regional, que é coisa mais, gente, aí, cheguei aqui, aqui nesse portão, que é aqui, por onde entram os carros, que vai pegar a comida, pegar a comida, e, trazer as vasilhas, de volta, aqui, aqui é o colégio, e, ali, separado, aqui, do colégio, de manhilda, aqui, dentro do pátio, está aqui, a cozinha, do hospital regional, do Guajara Mirim, cozinha, cozinha, totalmente inadequada, baixa, a cozinha é baixa, eu não vou filmar dentro, para não prejudicar, as funcionárias, a cozinha é baixa, não tem chaminé, não tem refrigeração, não tem ventilação, o calor é insuportável, dentro, dessa cozinha aí, que trabalham, de três a seis, cinco mulheres, todos os dias, de segunda, de domingo a domingo, e, essa é a situação, então é isso aí, gente, como vocês acabaram de ver aí, essa cozinha, essa cozinha aí, que eu acabei de filmar, para vocês, que eu filmei, e mostrei para vocês, essa cozinha, ela não tem a mínima condição, de trabalho, para essas cozinheiras, do hospital regional, trabalhar ali, ainda mais, nesse período, sem o ar condicionado, sem chaminé, sem a mínima condição, quente, quente, gente, só vocês indo lá, e passar um instantinho, dez minutos, do lado daquela mulher ali, aqueles fogão, do industrial, aquele teto, baixinho, entendeu, aquele vapor, que sobe, assim, das panelas, e retorna, em cima delas mesmo, inclusive, eu estava comentando isso, lá no hospital, e uma enfermeira, falou que, de vez em quando, uma pessoa, que trabalha na cozinha ali, dá entrada no hospital regional, passando mal, porque, é choque térmico, isso é choque térmico, não tem condições, de, a pessoa trabalhar, num calor tão miserável, a minha esposa, faz bolo, e a gente, só na hora, da gente tirar o bolo ali, e ver se o bolo, está bem assado, ou não está assado, se está pronto, ou não está, a gente fica, é, a gente fica ruim, com tanto calor, abrindo o forno, imagina aquele caso, mulher ali, trabalhando de manhã, de tarde, meio dia, e a tarde, é, nessa quintura, nessa quintura, né, então, é, essa é a situação, que, isso é como trata, a dona Raíssa, a prefeita Raíssa, o senhor Antônio Bento, e o secretário de saúde, tirando a enfermeira, o maleno, que ela tentou mudar isso, mas não quiseram, mudança, eles querem, é, é o caos, o Antônio Bento, ele quer o caos, o Antônio Bento, ele quer, ele quer destruir, o hospital regional, ele, ele não quer saber, quem está sofrendo, quem vai deixar de sofrer, ele, tem os seus próprios interesses, ele e a sua quadrilha, e não tão interessada, em ajudar, a, a melhorar a situação, as condições de trabalho, no hospital regional, e, assim, sucessivamente, melhorar o atendimento, para a população, de Guaxinara Menino, que, à noite, não tem janta ali, no hospital regional, antigamente, tinha uma, uns bingalzinhos, um negócio mais reforçado, hoje, ele manda uma sopa, velha assim, no qual o pão descartável, sopa velha de legumes, sopa, sopa de, para porco, daquelas sopas, que você joga para porco, é o que o povo, o povo nem toma, às vezes, eu vejo lá, o pessoal toma duas, ou três colheres, a dia, se tiver muito fomento mesmo, para tomar aquela sopa, então, a comida, que vai para o regional, o almoço, é um almoçozinho, numa vasilhinha, vagabunda, desse tamanho assim, ainda tem a separação, aí com essa separação, é que diminui mesmo, é uma porçãozinha, velha de arroz, uma porçãozinha de feijão, é um pedacinho de carne, separado, ou seja, os funcionários da saúde, ali do regional, eles passam fome, eles não comem, o suficiente não, por isso que quando, de vez em quando, eu vou no hospital, eu levo suco, eu levo bolo, eu levo, alguma coisa, para aquele povo comer, porque, eles não tem, e direto, eu vejo ali, que eles tem que fazer, vaquinha, ali os enfermeiros, e médicos, para comprar uma pizza, para comprar um, uma coisa assim, senão, eles não vão aguentar, não aguentam, gente, ali, é, a rotina ali, o plantão, é de noite, até de manhã, e de manhã, até de noite, então, só vem aquelas, comidas velhas, que não é culpa, das enfermeiras, ou das cozinheiras, ruim, comida ruim, porque não tem, é, coisas, para, para, eles não dão condições, para que as cozinheiras, façam uma comida, de qualidade, para o povo, para os pacientes, para os visitantes, e, para todos os funcionários, do hospital regional, do Guajara Mirim, e é por isso, que eu estou, vou mostrar para vocês agora, é o vídeo, que eu cortei, ali, da, do, da filmagem, ali, da sessão de hoje, do plenarinho, que na verdade, é dentro da câmara, do presidente, da câmara, o safado, João Wanderlei, pastor, que de pastor, não tem nada, é um safado, é um salafrário, João Wanderlei, é ali dentro, que é feito, certas reuniões, secretas, quase, ali, só para eles, mas, o vereador, o Rio, está sempre com a sua câmera, ali, como se diz, filmando, mostrando o que se passa, ali dentro da câmara, e assim, nós temos acesso, a essas informações, inclusive, vai ficar com vocês, agora, o vídeo, em que eu cortei, quando, o vereador, Alexandre Santo, que eu agradeço, por ele ter feito, essa pergunta, a esse secretário competente, Gilberto, que vai ser descoberto, sobre a cozinha, do Hospital Regional, que está funcionando, precariamente, lá no, 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 na escola, em Moilda, e, o senhor Gilberto, veio com uma desculpa, desfarrapada, que, não, que não adianta investir, que tem o dinheiro, já, gente, a verba tem, já, para a cozinha, do Hospital Regional, eles não fazem, porque eles não querem, aí, esse Gilberto, vocês vão ver aí, mas, ele fala mais ou menos assim, não, não adianta investir, ele no Regional, porque, está, está, está vindo, três milhões, faltam três milhões, para terminar, esse novo hospital, que é o Velho, e novo hospital, né, que já está velho, e não terminaram, e eu conversando com o irmão meu, ele, estava me falando agora, pô, é, mandou um áudio, para mim, sobre isso, que, esse hospital aqui, Regional, Novo e Velho, que é aqui, no bairro de Fátima, ele, está numa briga judicial, porque o Estado, não quer assumir, e a Prefeitura, também, não quer assumir, diz que o Estado, já perdeu duas vezes, a causa, mas, não quer assumir, ou seja, é nesse lugar, que o, o secretário, de saúde, ou o secretário, do Carlos, Gilberto, diz que vai desfazer, a cozinha, do Hospital Regional, quando começar, a funcionar, esse novo hospital, e velho hospital, coisa que a gente sabe, que é uma mentira, é uma mentira, descarada, que, esse hospital, não é para agora, e, quando acabar, as eleições, aí, é que, esse hospital, vai cair, um esquecimento de novo, e, essas mulheres, eu quero ver, se elas vão continuar, ali, eu quero ver, se esses juízes, corruptos, que tem, Guajarabirinho, um ou dois, vão continuar, do lado, do prefeito, é, defendendo, os interesses, de uma minoria, e deixando, uma cidade, todinha, é, no caos, por causa, de interesses, de vocês, que só olha, comigo, de vocês, juízes, vereadores, safados, e, e essa quadrilha safada, da raíça, do marido dela, do que eu chamo, do Alibaba, e seus 40 ladrões, eu quero ver, se vocês vão, de esse secretário, safado, que ele ficou com raiva, porque eu chamei, de safado, pois eu repito, ele é um safado, ele é incompetente, ele não era nem para estar aí, esse secretário de saúde aí, então, fica aí, com, com, com a pergunta, que o, o vereador Alexandre, fez a ele, e a resposta, a resposta, ou a desculpa, desfarrapada, que ele deu, para, para o vereador, Alexandre Santos, fica aí, com a mentira, desse, desse secretário, safado. o vereador Alexandre, quer fazer uma pergunta para ele? Vamos deixar o Alexandre, e a gente, com o convidado, secretário. Bom dia, secretário, bom dia a todos aqui, secretário, nós sabemos que tem várias situações, aí na saúde, mas eu queria saber, do senhor, do senhor a respeito, da cozinha, ali do regional, porque o que acontece, no começo do ano, eu procurei o ex-vereador Serginho, ele deixou bem claro, que tinha um projeto, que era o valor de 160 mil, para concluir, pela reforma da cozinha, No mesmo dia veio o vice-deputado Jaimontes solicitando essa emenda e ele conseguiu essa emenda. Mas infelizmente a assessora dele entrou em contato com o executivo. O executivo falou que não precisava desse recurso porque já estavam concluindo a obra. E a obra está do mesmo jeito. Não foi concluído nada. Infelizmente está complicada a situação daquele povo ali na escola. Eu vou trabalhar naquela sala que eu acho que não é adequada. Eu vou explicar para o senhor porque o senhor chegou agora e eu acabei de... Quando a situação chegou, eu tinha passado a situação da reunião que houve entre o Estado e o município com relação a entregar um novo velho hospital. Então, a gente, para cumprir aquela reforma total, tanto da parte que foi abandonada, como a cozinha e a pediatria, a gente ia gastar em torno de 3 milhões de reais. Isso por baixo. Isso por baixo. A planilha é calculada pela engenharia, mas por baixo, sendo em torno de 3 milhões de reais. Eu acho um desperdício a gente pegar e dar a sequência. Uma vez que o hospital, o Estado, vai entregar, já constado em ata e reunião, a gente tem uma equipe nomeada por decreto pela prefeita aqui de Ibagelar. Uma equipe que tem médico, tem enfermeiro, fazendo parte, para receber um novo pronto-socorro que vai ser entregue em dezembro. Pronto-socorro, centro cirúrgico, usina de oxigênio, nós vamos produzir o nosso próprio oxigênio, e a clínica cirúrgica, que é o pós-cirurgico. Então, eles vão entregar em dezembro ao Lopes, que foi corresponsável pela obra, e agora a gente sabe que vai, quando o Lopes assume, a gente sabe que vai fazer, vai executar, ela prometeu entregar em dezembro essa sequência. Então, eu acho que não é boa. Então, eu acho um desperdício a gente gastar aquele dinheiro para fazer uma coisa que não vai ser utilizada. O senhor até acha um rumo que seja um desperdício, porque até, secretário, quando a gente tiver o nosso negócio de aula, ele pode ser uma UPA. Não, mas deixa eu explicar. Isso aí, o que acontece, a questão da UPA, a questão da UPA, só se nós tivéssemos, fizéssemos um consórcio regional. Porque para você fazer uma UPA, você tem que ter um rumo de 70 mil habitantes. Nós temos 46.750 habitantes. 46.750 que eu... Nós temos um. Então, nós nos reunimos. A prefeita, nós podemos... Nós temos que fazer um projeto e planejar. O que é que há? O hospital, ou uma clínica infantil, um socorro infantil, ou uma clínica de atendimento à mulher. Mas seria... Não, acredito que você fala, mas a clínica de a minha olhada tem várias especialidades. Secretário, só concluir. Então, quer dizer que a reforma da cozinha, então, não vai acontecer na região? Não, já bem. Nós estamos discutindo algumas coisas que podem ser feitas naquele hospital, e a gente decidir o que vai ser feito. Não vai ser... A gente vai decidir o que vai ser feito ali. Aí, essa decisão cabe à gestão, eu apenas executo. Mas eu, a minha visão... Enquanto eu não definir qual será o papel daquele prédio lá, eu acho, na minha visão pessoal, eu acho um desperdício. Quando não se definir qual será o papel daquele prédio lá, após a ida lá para o hospital. Obrigado, secretário. Obrigado. O que é isso?